E aí, gente, tudo bem? Como é vocês? Bem-vindos e voltas para mais Pokémon Legend Arceus. É isso aí. Será que vai ter outro Pokémon Legends? Depois desse? Espero. Até agora, pouca coisa que eu fiz tá legal. Isso aqui. E aí, Capitão. Quer me dar um dinheirinho? Parece que você não morreu, afinal. É. Parabéns, eu acho. Você passou o seu teste. E você pode ficar com essa pochete. Eu devo admitir que você me impressionou. Certo? Tu... Eu coloquei uma barra de entrada alta para um estranho como você. Pra ver se você era digno. Mas você... Conseguiu superar a minha expectativa. Pegue três Pokémons. Muito difícil. Tá. Enquanto isso, os Pokémon aqui fora tão latindo. Esse é o seu uniforme oficial. A Survey Corps não é a mesma coisa que o... Aaron Yeager se juntou no Attack on Titan. Eu também ganhei sandálias. Vai se trocar no quarto que você usou na última noite. E volte quando... Volte para o terceiro andar quando estiver pronto. Eu vou te apresentar em uniforme para o nosso comandante. Essa é a sua primeira ordem oficial do Capitão. Da Capitã. Tchau, Akari. Opa, é pra cá. Como é que será que vai funcionar o multiplayer nisso aqui? Deve ser uma coisa para a batalha, né? Como é que deve funcionar a caçar os Chines aqui? Um na minha sete. Eu só posso ter tudo isso aqui. Ok. O que faz isso aqui mesmo? É pra distrair, né? Ah, pode stuná-lo. Ah, não. Não é as pedras. Mude. Sim. Ok. Eu não tenho nenhum chapéu, nenhuma camisa, nenhuma calça. Minha sandália tá mais legal, mas ok. O que que é isso? Ah, eu posso mudar a cor dos meus olhos. Brown. Não, Lavander Ice. Poppy Red. Uh, Lavander Ice tá legal. White. Yellow Green. Poppy Red também é legal. Vamos com Lavander Ice. Eu não ganho um boné. Sim, sai com essas roupas. Fora a sandália tá legal. Eu me sinto um ninja. Fora as sandálias. Né. Que elas são muito grandes. Olha só o quão bom você fica no uniforme. É como se a capitã tivesse feito ele só pra você. Eu sei o que ela fez. Eu vejo que você se trocou. Com relação às suas acomodações, você pode continuar a usar o quarto em que você dormiu ontem à noite. Obrigado. Você também pode usar isso. É o meu chapéu? É. Não tem de uma outra cor? Um azul? Um amarelo? Agora, vai se apresentar, ô comandante. Pá, 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 pá. Eu vou achar uma criança escondida aqui em cima também, que eu achei no andar de baixo. Uh. Uh. O que que tu faz aqui, Kitinho? Uma terra brava nova. Onde vivemos? O que quer dizer que tem muito a se fazer. Ok? Não sei o que que tu faz aqui. Imagino que aqui seja outro capitão. Clarissa. Toshi. Ah, o Toshi é o cara que tava lá embaixo antes. Sankwa. Ibi. Ok. Eu não tenho como investigar pra descobrir o que faz isso aqui. Tá, símbolo. Não faço ideia. Cartas? Talvez? Não tenho certeza? Não, não tenho uma criança escondida aqui. Esse lugar é bem maior por dentro. Pra que isso aqui? Ao redor da escada ali fora. Pra que? Eu estive esperando por você. Sério? Uh, tá comando da hora até. Eu sou o Camado, comandante da... Da... Equipe de expedição galáxia. Então você é... Pinguiris. Sim, senhor. Oh. Você foi... A situação foi explicada a você. Incluindo como você caiu. Não, eu... É, incluindo como você caiu. Do buraco no céu. Bom, então. Vamos ver do que você é capaz. Vem a mim frente em combate. Toca a pokebola nele. Yo! Hum, você tem um pouco de luta em você. Você precisa trabalhar mais no seu sumô. Mas eu vejo algum potencial. Obrigado. Não espere... Calorosas recepções de todo mundo. Naturalmente. Alguns vão demorar um pouco pra confiar num forasteiro. Que literalmente caiu do nada. Os mais supersticiosos entre nós. Vão ver a sua chegada como uma... Um potencial desastre. Mas você passou no teste que foi posto. Não importa o quão bizarro você seja. Você faz parte do flarejo agora. Dedique-se ao seu trabalho como parte da equipe de expedição Galáxia. E complete o Pokédex. E complete o Pokédex. Mas eu vou te avisar. Pokémon são criaturas aterrorizantes. Então... Preste atenção enquanto trabalha. Sim, senhor. Tô feito. Sou parte da equipe. Vai ter uma equipe Rocket aqui também? Alguma coisa de gênero? Ou não. Ainda também não esperando no jogo que tu pode fazer parte da equipe Rocket. Ou de qualquer outra equipe que apareça. Então o comandante também te aceitou. Mas entenda isso. Você começou como um sem estrela. Um recruta entre os nossos ranks. Em outras palavras, você... Não tem rank nenhum. Eu tenho que chegar no... No rank G de caçador, né? Eu sei. Se você agir bem como um membro do nosso grupo. Você vai subir pelos ranks. Verdade. Você vê o mais que você adicionar ao Pokédex. O maior seu rank será. E trabalhar no Pokédex também. É claro. Vai te trazer mais próximo do seu próprio alvo. Objetivo. De encontrar todo o Pokémon. Aqui, você vai precisar disso. Eu vou. Uh. A receita das Pokébolas. Uma noz e uma pedra. Sério? E uma mesada também. 3 mil ienes. Pênis. Seja o que for aquele símbolo. Pra você comprar o material necessário. Uh. Pera aí. Eu não tenho com quem batalhar. Então, eu não consigo dinheiro assim. Opa. A carne. Mostra pra ele as coisas. Mas é claro, Capitã. Bom. Como artesã. Com experiência aqui. Deixa eu te explicar como começar. Criação quer dizer transformar itens com as suas próprias mãos. Você pode comprar os itens na loja. Mas ser autossuficiente vale a pena também. Você também pode fazer a maior parte das nossas... Ferramentas valiosas. Pokébolas. Pense, onde estaríamos se não pudéssemos fazer isso? Vamos lá. Ok. Pra loja. Eles vão fazer a parte de... Visite cada loja da vila? Bom trabalho. Consegui um lugar, né, equipe? O meu nome é Ante. Eu faço as roupas da cidade. O professor... Pediu que eu preparasse uma muda de roupas pra você. Então, aqui vai. Espero que elas caibam. Me consegue um kimono que nem o teu? Um kimono de todo dia. E calças de todo dia. Espero que você goste das nossas humildes lojas. Por aqui. Eu sei. Eu já abri o mapa. Já dei uma olhada. Me explica como é que funciona tudo, então. Você pode usar esse banco aqui. Pra fazer todas as suas criações. Quando precisar. Ok. Eu vou te dar o que você precisa pra fazer sua primeira Pokébola. Chame o meu jeito de... De parabilizar pra se juntar a nós. Gaste o dinheiro que você conseguiu da Capitã em roupas. Ou seja lá o que for. Vá pro banco e escolha a Pokébola. Ok. Vamos fazer 20. Por que não? Missão. Eu ganhei dinheiro? Não. Ah. Agora isso foi um bom artesanato. Difícil de acreditar que é a sua primeira vez. Usando o banco assim, meu guri. Você vai lembrar, é claro. Que o Pokémon possui poderes estranhos de encolher. Com a Pokébola que nós criamos, nós podemos usar esse poder para pegá-los. E é tudo para que mais espécies possam ser anotadas no Pokédex. E por falar nisso, aqui vai. Seu próprio Pokédex. Valeu. Eu peguei... Eu lutei com 4 bichos, eu peguei 3? É isso? Ah não, eu vi 4 e peguei 3. Bom. Quer dizer que eu tenho que pegar 5 Rowlets para fazer alguma coisa? E eu tenho que usar... Roost 15 vezes. Leafage, Arrow Ace. Qualquer um no estilo forte, estilo ágil. E eu tenho que evoluir ele uma vez. Ok, Pokémon tem... Os Pokémons agora me dão sidequests. Um Togepi. Eu tenho que capturar 25 Bidufs. Para quê? Investigou o Biduf que incomodou o vilarejo. Evoluir. Usar for... Número de formas diferentes que você obteve. Número de derrotados. Número de espécimes pesados que você capturou. Número de... Como assim espécimes pesados? Número de vezes que você capturou sem ser visto. Número de derrotados. Número de formas diferentes que você obteve. Número de formas diferentes que você obteve. Isso... Esse coisa de formas diferentes, tipo, por batalha e por... Não batalha, é isso? Número de vezes evoluída. Usou o Biduf... Usou... Ah, legal. Isso conta para eles também. Porque eu vi ele usar Quick Attack quatro vezes. Conta para ele aqui. Ah, isso é para o meu nível de pes... Pesquisa. Ok. Eu preparei esse volume só para você. Espero que te ajude... Na sua busca por pegar todos os pokémons que tem nessa grande região. Você tem que fazer muita pesquisa... Muitas tarefas de pesquisa... Para ajudar o professor a encher o Pokédex. O mesmo vale para mim, claro. Eu também tenho minha própria... Pesquisa para fazer como membro do grupo. Eu estaria muito feliz de explicar mais sobre a pesquisa. Que eu poderia ajudar... Que eu poderia ter com a sua assistência. Venha... Se juntar a mim... No campo de pesquisa. Quando estiver pronto, meu jovem. Ok, professor. Eu sinto que vocês estão abusando da minha generosidade. Ei, por favor. Eu não poderia... Eu não podia evitar ouvir. Se você está indo para os campos de pesquisa. Ou... Fieldlands. Terra Campus. Campo. Tanto faz. Você se importa de fazer uma coisa para mim? Eu quero que você capture 105 Starlets. Eu estou de guarda, então eu não posso sair do meu lugar. Aqui. Mas... Eu vou estar aqui... No QG. Se você quiser... Falar sobre isso. Hum... Request Icons, é? Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar todos. O que você quer? Então, tem esse Pokémon chamado Rumpel. Você já ouviu falar dele? Já? Bom, você vê. Eu estou tentando conversar com o professor... Eu estava... Tendo uma conversa com o professor Leventon. Ele me disse que... Depois que aquele Pokémon ganha um certo... Continuo de experiência... Em batalhas e coisas do tipo... Ele vai, às vezes... Mudar sua aparência e ficar mais forte. Ele disse que é um fenômeno chamado Evolução. Não, eles evoluem. Eu nunca teria adivinhado. Então, eu decidi que eu quero criar um Wampum... Eu mesmo. E ver ele evoluir. Você é parte do grupo, não é? Então, se você pegar um Wampum... Você pode dar para mim? Vai ter uma recompensa para você. Eu prometo. Ok. Vamos ver o que querem para cá. Eu vou fazer o máximo de coisas que eu puder, gente. Para ajudar vocês. Eu tenho estamina? O que é por baixo? Ah, é aqui. Hum. Tentar pegar um Bidufe ou um Starly em batalha. Para ver se é isso que dizem. Com relação a formas diferentes de capturar. Ou é com Pokébolas diferentes, né? Mas se é só duas, deve ser. Buiu! Pokémon usa o mesmo espaço. Podem ter tamanhos diferentes? Eu sei que o professor disse que eles têm. Mas eu não consigo acreditar nisso. A menos que eu veja a diferença. Se realmente tem um Bidufe maior que o meu... Eu amaria vê-lo ao lado do que eu tenho. Para comparar. Aham. Você é um natural quando é questão de pegar Pokémon certo. Eu aposto que você... Entende onde eu quero chegar. Se você pegar um Bidufe maior que o meu... Eu gostaria que você... Desse para mim. Eu vou fazer valer a pena. Big Bidufe. Eu tenho como analisar o teu Bidufe? Para saber o tamanho dele? Tu me diz qual é o tamanho do teu Bidufe? Não. Claro que não. Uh, check Pokédex. Ah tá. Bom... Enfrente a loja geral. Enfrente a loja de fotos. Uma vai ser para mim fotografar Pokémon. Eu paro de correr do nada. Botanado. Para cima. Se eu venho aqui eu tenho como dar... Não, eu não tenho como dar onde eu corro, né? Infelizmente não. O que que tu vende na loja geral? Pokébola, poção, revive... Cake Lure Base. Que é praticamente arroz, né? Pelo que parece. Eu posso vender coisas. Tá. E o que que tu quer? Mari. Marli. Você é aquele novato que chegou do céu. Você está indo para fora da vilareja. Mas é claro que você vai. Você faz parte do grupo que quer encher o Pokédex. Não é? Bom, você poderia encontrar um Starly para mim. Pokémon são criaturas horrível. Mas quando eu vejo um Starly eu me sinto completa. Não que eu tenha o desejo de realmente tocar num, sabe? Por favor, me deixe virar um Starly. No Pokédex. No momento que você completá-lo. Daí tu quer dizer... Capturar 25. Capturar 20 sem ser visto. Derrotar 15. Capturar de duas formas diferentes. E evoluir ele três vezes. Ok? Eu vou terminar isso aqui que nem o Ash, então. Tendo 100 mil Tauros lá. O que que tu é mesmo? Eu vou ver as roupas primeiro. Eu gostaria de comprar roupas. Mil contos num Oven Hat. Esse é o Kimono de Soji que tu me deu. Vão ser as calças de Kimono. Giz. Ah, eu posso ser o Ken. O Rio tem faixa vermelha? Cobra Kai. O Ken. E outras coisas que não fazem sentido. Expert. Ah, o Expert eu acho que eu ri. Sandálias melhores. Sandálias melhores. Uten sandálias azores também. E óculos. Caso eu queira óculos. Ok. Ah, sim. Eu tô satisfeito com as minhas compras. Um dia eu volto pra tua loja. E tu? Eu sei que as orelhas do Shinx tem uma marcação estranha dentro. Mas o que elas são? Não importa, eu não consigo me lembrar. Isso vai me manter acordado a noite inteira. Ei, você é aquele cara do grupo. Você... Se você encontrar um... Se você pegar um Shinx, você pode me mostrar ele? Eu tenho que ver um com meus próprios olhos. Por favor. Eu não consigo me lembrar. Como as orelhas deles parecem. E isso tá me deixando louco. Ah. Eu achei que ia ser só tocar. Mas depois a gente mexe não. Certo. Deixa eu ter uma olhada nessas orelhas. Ah. É isso. As orelhas têm um... Um padrão de uma cruz amarela. Como uma estrela. Não posso... Não consigo te dizer o quanto aliviado isso me deixa. Eu sinto que eu tinha um osso na minha garganta. Apenas que a garganta... Era o meu cérebro. E o osso era um pensamento. Obrigado por me ajudar. Eu tenho que pegar um Wurmple. Eu tenho que mostrar tudo de um Starling. E pegar um Weasel que é maior que o do cara. Uh. XP Candy. Ah não. Isso ali é... Peraí. Eu só falo com ela? Não. Porque eu não completei. Olha o meu Starling. Não? Ok. Uh. Capture 25. Capture 20 sem serviço. Derrote 15. Obtenha de duas formas diferentes e evolua. Só para... A parte de capturar que me é chato. Então tá gente. Eu vou deixando isso aqui por aí. Vou deixando por aqui. Deixa eu... Arrumar a missão normal. Aqui. Chegou até aqui. Se inscreve no canal para mais vídeos assim. Deixem um like. Deixem nos comentários o que achou do vídeo. Ative as notificações para não perder mais vídeos. E nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.